Pois é, pessoal, caiu mais uma coisa na lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos era para tratar com uma certa rigidez aquelas pessoas que cometessem determinados crimes hediondos, como o nome diz. Só que, à medida que o tempo foi passando, o STF foi anulando um monte de coisa. Ah, não, isso aqui não vale. Ah, não, isso aqui também não vale. Isso aqui também não vale. No final das contas, daqui a pouco a lei de crimes hediondos está valendo só pelo nome mesmo, de lei de crimes hediondos. Vamos entender esse assunto, o que caiu agora. O Lewandowski definiu que não precisa mais a pena começar no regime fechado. Essa notícia foi sugerida por Pai dos Pobres de Taubaté e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, segunda decisão aqui do Fachin, houve um caso de tráfico de drogas em que o paciente, no caso o acusado, foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisão. Então, em regime fechado. 4 anos e 10 meses, por default, dentro da legislação brasileira, é regime semiaberto. A prisão no Brasil tem 3 regimes. O regime fechado. O regime fechado é aquele que você entende por cadeia mesmo. O cara fica na cadeia o tempo todo. O semiaberto é um regime um pouco mais leve. Ele fica numa colônia penal ou colônia industrial e muitas vezes até é jogado para o aberto porque não tem vaga suficiente no semiaberto. E no aberto, ele só precisa dormir na cadeia. Ele pode, durante o dia, ele pode ficar, pode trabalhar, pode fazer o que ele quiser da vida. Tem algumas outras limitações, mas ele só precisa ficar na cadeia durante a noite. Então, esse é o aberto. E o que acontece? A lei de crimes hediondos, uma das coisas que ela fala é que o regime será inicialmente fechado. Então, qualquer pessoa que cometeu um crime hediondo vai para a cadeia fechada mesmo, mesmo que seja menos de 8 anos. Tipicamente, quem pega uma pena acima de 8 anos de cadeia vai para o regime fechado. Entre 4 e 8 anos vai para o semiaberto. E entre 0 e 4 anos para o aberto. Sendo que, entre 0 e 4 anos, tem um monte de transações penais, tem um monte de coisa, sursi, tem um monte de coisa que o cara pode fazer para nem ir para a cadeia, para já continuar livre, pagar a cesta básica e coisa e tal. Mas isso geralmente funciona se você é réu primário. Se você já cometeu um crime antes e pegou uma outra pena de 0 a 4 anos, aí não, aí você tem que cumprir a cadeia e você já vai direto para o regime aberto. Enfim, segundo o Lewandowski, embora a pena seja de 4 anos e 10 meses de prisão, ou seja, ele entraria no semiaberto, a justiça condenou ele ao fechado. Por quê? Porque é crime hediondo. Tráfico de drogas é crime hediondo. E o Fachin decidiu que não. Não, está errado. Só o fato de ser hediondo não justifica o crime fechado, esse rigor maior na prisão. E aí é mais um pedacinho da lei de crimes hediondos que cai por terra. Para quem lembra, a lei de crimes hediondos foi assinada lá em 1990 pelo Sarney, se não me engano. Acho que era Sarney mesmo ou era Collor já? Era Collor, olha só que coisa. E ela meio que copia uma ideia americana. Lá nos Estados Unidos também eles têm a lei de crimes hediondos deles lá. E aí ela era uma lei muito dura com a pessoa. Primeiro que tem essa primeira parte aqui que fala sobre quais os crimes que são crimes hediondos. Então tem homicídio, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, enfim, tem um monte de coisa aqui, inclusive tráfico de drogas. E aqui é a lista de crimes que são crimes considerados hediondos. Mas ok, além de você dizer que o crime é um crime hediondo, o que isso muda no final das contas? Porque esses crimes já são crimes graves, a pena dele já é uma pena grave. Mas aí o que muda isso em termos de crime hediondo? Aí diz aqui o artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte, olha só. Os crimes hediondos e a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e coisa e tal e terrorismo são insuscetíveis de. Aí isso que muda na prática. Ah, você não tem. Anistia, graça e indulto. Lembra? Anistia, graça e indulto. Por exemplo, o Bolsonaro deu a graça lá para o Daniel Silveira, livrando ele da cadeia. Se fosse um crime hediondo, ele não poderia fazer isso. Também os indultos não valeriam nisso daqui. Mas mesmo isso daqui, tem alguns juízes que já consideram caído também isso daqui. Era proibido a fiança e liberdade provisória. Aí teve uma decisão do STF dizendo que não poderia proibir a liberdade provisória. Então mudaram pra só a fiança, né? E originalmente era assim, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Então repara, no momento que você cometer um crime, você não teria progressão de regime. Vamos supor, você foi condenado há mais de oito anos e vai pro regime fechado. Mas depois de um tempo, você tem o direito à progressão de regime. Você pode, se você tiver bom comportamento e coisa e tal, você pode ser promovido pro semiaberto. E depois do semiaberto para o aberto. Tem todo esse caso de progressão de regime. E daí, não poderia. O STF entendeu que era proibido você ter integralmente regime fechado. Então caiu também esse ponto. Não faz diferença nenhuma. Crimes hediondos, você também tem progressão de regime do mesmo jeito. Mas aí o pessoal colocou aqui que a pena do crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então tudo bem. O cara vai ter a progressão de regime, vai continuar mudando o regime dele, ficando o regime mais fraco. Mas inicialmente ele começa no fechado independente de qual for a pena. E foi isso que o Lewandowski derrubou agora. Então mais um pedacinho dessa lei. Dá pra você ver quanta coisa que já foi derrubada dessa lei aqui por decisão do STF e coisa e tal. Justamente porque o entendimento do STF é que você não pode assumir que a pena é grave simplesmente pela lei estar nesse negócio aqui. Você não pode tirar o direito do preso, a progressão de regime, esse tipo de coisa. Então isso faz parte do devido processo legal. Todas essas propostas. Então tem caído tudo isso aqui. Ou seja, o que ficou agora? O que ficou? Tá tudo riscado. O crime hediondo só não tem anistia, graça e indulto. E como eu falei, mesmo isso tem alguns juízes que entendem que tem sim, que pode sim. A fiança. Então não tem direito à fiança o pessoal que é condenado nesses crimes. Mas a verdade é que a fiança tipicamente é antes da condenação. A fiança você faz em caso de cadeia de prisão provisória e coisa e tal. Enfim, praticamente o que sobrou do crime hediondo é que ele é chamado de hediondo. Não muda nada em termos de crime no final das contas. Mas eu digo pra vocês o seguinte. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Tem muita gente, principalmente algumas pessoas conservadoras. Não tô dizendo que todos sejam assim não, tá gente? Alguns conservadores têm aquela visão de que não, que bandido bom é bandido preso ou bandido morto. Não sei o que é lá, que tem que culpar o cara mesmo. Que se o cara foi acusado tem que estar na cadeia mesmo. E é o que eu falo sempre pro pessoal. Tomem muito cuidado com isso. O Estado é uma máquina de moer pessoas. O Estado não faz nada direito. E também não faz justiça direito no final das contas. Você dá esse poder pro Estado de prender pessoas que são acusadas por determinados crimes. Você tá só alimentando essa máquina que um dia pode pegar você, tá? O que mais tem nas cadeias brasileiras? A gente inocente, presa de forma indevida. Enfim, o que mais tem é isso. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho que toda punição estatal tem que tender ao mínimo mesmo. E tá certo então esse movimento. Esse negócio, essa lei de crimes hediondos no final das contas não vale pra nada. Não ajudou em nada. Não mudou em nada. Você acha que ele diminuiu o número de crimes hediondos? Não, não diminuiu. É a mesma coisa. Não mudou nada, né? É o que eu falo sempre. Esse negócio de achar que punição resolve alguma coisa? Não resolve. É muito melhor, a minha visão, né? De uma sociedade libertária, a coisa tende a ir no sentido de penas pecuniárias exclusivamente. Ou seja, pessoas pagarem multas pelos crimes que elas cometeram. É a forma mais honesta e simples de resolver esses problemas em direção a uma sociedade mais pacífica. Esse negócio de dar o direito ao Estado de perseguir pessoas e criminalizar pessoas, o Estado sempre vai agir nos seus próprios interesses. Vai acabar criminalizando o quê? A oposição. Criminalizando quem fala contra o Estado. Então, não. Que bom que tá caindo a lei de crimes hediondos. Isso é positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.